Cara, a Inter de Milão venceu a partida mais liga no reflexo do goleiro do Porto. Que defesaça do Costa se não fosse ele era pra ter sido mais que 1x0. Confere esse lance e me segue que eu sou o Gê, eu vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. Marco, perna esquerda, veio direta, cobrança, desvio, jogo Costa! O melhor jogador de cada time da Europa, começando pelo Marco, Chelsea. Chelsea, melhor jogador do Chelsea, Thiago Silva. Desgraça, mas eu sou fã. Eu não gordo, eu cantei. Puta, eu gosto muito, mano, acho que o Thiago Silva é o melhor pra mim também. Hoje a gente observou. Tottenham e Harry Kane. É, é o Kanezão da massa. Sou muito fã do Sonaldo. Melhor que Adriano Imperador. O Sonaldo hoje não tá tão bem quanto eu já esteve. Mas eu sou muito fã dele, então pra mim é o Sonaldo. Arsenal. Arsenal, saca. Saca. Não, hoje, Odegaard. Odegaard, Odegaard também. Liverpool. Quem que você ia falar aí do fundo? Martinelli. Martinelli, eu falei, Martinelli é muito bom. É, Liverpool. Ah, Salah, né? Salahzinho. Ninguém tá bem no Liverpool hoje. Ninguém tá bem. Tá bem no Liverpool hoje. Não, meu Deus. Cara. Nossa. Meu Deus do céu. Eu vou te Salah. Eu vou te Salah pela história que ele tem que me... Ninguém tá bem lá. City. City. Holland. Holland. Holland é muito monstro. Holland. Holland. Não, não, não. United. United, mano. Casemiro, né? Não tem como. Meteu gol esses dias também, né? Cara, você fala... É o melhor, realmente. E o Rashford tá jogando muito. Mas eu vou falar o Rashford pra dar mençãozinha pra ele, porque eu sou fã. Real Madrid. Real Madrid? Ah, é Benzema. Benzema? Benzema? Real Madrid. Eu sou o Vini. Eu acho que o Vini tá o melhor pra mim. Cara, se contasse antes da Copa, seria o Valverde. Mas... Tava jogando muito. Vou de Benzema. Atlético de Madrid? É, vai o Griezmann mesmo. Cabelão rosa também, Griezmann pra mim é o melhor. Eu sou muito fã do Griezmann. Atlético de Madrid? Cara, pode ser, pode ser Griezmann. Barcelona? Barcelona? Começa pelo Pedro, deixa eu pensar um pouco. Mano, Pedro ou Lewandowski? Eu vou ficar com o Pedro, porque tem uma ascensão pra acontecer. Então, Pedro, é ele. Pra mim... Tá foda. Ele tá jogando muito os mané da Embele. Mas Lewandowski, obviamente, é o melhor. Eu sou o Lewandowski. Eu sou o Lewandowski. Eu sou o Lewandowski. Eu sou o Lewandowski, é isso. Tamo junto. Segue a gente e é nóis.